As pessoas não podem passar fome em um Brasil tão grande como esse e não pode ter crianças passando fome. Dunga, Deleon, Mauro Galvão, Neto, Ronaldo. Quem não gostaria de ter esses jogadores juntos em um só time? Pois a sociedade esportiva Trianon realiza o sonho de todo torcedor e reúne a cada ano no Rio Grande do Sul uma verdadeira seleção de craques. O motivo é bastante nobre. As apresentações do Trianon são sempre beneficentes. Desta vez, a renda é para o combate à fome em São Lourenço do Sul, a sede da festa em 94. Vem sendo feita uma campanha muito grande através do Betinho e o Ney resolveu participar também. A gente está aí com muita satisfação e um prazer para nós poder ajudar alguém. As pessoas não podem passar fome em um Brasil tão grande como esse e não pode ter crianças passando fome. E acho que o que é importante é isso. Essa é a 28ª apresentação do Trianon. Desde que surgiu em 1965, a equipe perdeu apenas uma partida. Mas o mais curioso é que esse time de craques em férias é treinado por alguém que trabalha bem longe dos gramados. É o cabeleireiro Ney Oliveira, o criador da equipe. De repente, até pela profissão, se proporcionou. Porque eu, como cabeleireiro, comecei a cortar cabelo dos jogadores. E formou o círculo e daí surgiu o Trianon. Cada encontro do Trianon é a certeza de estádio lotado. E o Homero Ferreira não fugiu à regra. É uma satisfação a gente poder ver esses craques como o Dunga, gente da seleção brasileira. Realmente é um sonho que a gente se realiza. É a chance que cada torcedor tem de poder ver esses jogadores de outros estados, outros países, inclusive. Só que o torcedor precisou ter um pouquinho de paciência. Afinal, nem os craques resistem à falta de entrosamento. Mesmo quando o adversário é um time amador, como o Grêmio e o Lourenciano. Mas depois, eles apresentaram tudo o que sabem. O centroavante Ronaldo do Cruzeiro mostrou porque foi a revelação do campeonato brasileiro. Neto, o melhor do jogo, abriu o placar na primeira partida do ano. Depois, Paulo Roberto pegou o goleiro Alex de surpresa. 2 a 0. Ronaldo marcou o terceiro. O quarto gol nasceu dos pés de Neto e Maurício conferiu. No segundo tempo, Neto cobra a falta e a bola sobra para Assis fazer 5 a 0. Olha o Neto aí de novo, dando passe para Assis fechar a goleada. 6 a 0. O placar, porém, é o que menos interessa para esses craques. O que vale é a festa. Porque mesmo em férias, boleiro que é boleiro não pendura a chuteira e muito menos se afasta da bola. A gente procura sempre umas peladinhas, não para manter a fome, mas para descontrair. É uma forma de se divertir, já que a gente encontra jogadores que jogaram conosco no passado e outros jovens. É um modo de se comunicar e cada um contar a sua experiência.